E eu vou dar um passo a passo aqui, eu vou falar um passo a passo que vai permitir você escolher, você começar de forma mais rápida e facilitando, superando aí, passando por cima dessa objeção que é não ter equipamentos pra começar. E é primeiro, quando você vai começar e não tem maquinário, é escolher um prato, tá? Se permita começar um prato agora mesmo, beleza? Pega um prato ali, olha a engenharia de cardápio, escolha qualquer um, qualquer um daqueles lá e inicie as suas atividades. O equipamento vai chegar pra você muito rápido, o equipamento vai vir pra você muito rápido e até mesmo quando você testa, você valida a ideia, antes de investir no maquinário, o que vai acontecer? Você já vai entender, poxa, com isso aqui eu já fiz e alcancei tanto resultado, eu vou investir em maquinário sim. Aí sim você já tem condição, provas reais, fatos que te comprovem que vale a pena investir nos maquinários. E aí fica muito mais fácil você tomar uma decisão de compra, de investir no seu equipamento, fica muito mais simples você resolver isso aí, tá? Você comprar os seus equipamentos, por quê? Primeiro porque tem dinheiro entrando no seu bolso. Segundo porque você tá vendo que o negócio funciona. Terceiro porque você tá vendo que aquilo ali vai aumentar a sua lucratividade e facilitar a sua mão de obra e o seu trabalho, beleza? Segunda coisa, depois de escolher qualquer um dos pratos que você tem ali, é testar o preparo e colocar a família para experimentar, tá bom? Fez, definiu o prato é esse. Então eu vou testar agora esse produto aqui com a minha família, colocar o pessoal para comer, para degustar e eles vão me dizer o que está acontecendo, qual é o sabor, qual é o resultado desse produto. Ah, tá muito salgado, tá sem sal, tem muito molho, tem pouco molho. Ah, tá no ponto ideal, tá perfeito. E aí você já tem clareza de quando você colocar esse produto no mercado. Porque você testa em casa logo, mas é muito rápido. Você faz hoje e testa e tá tudo resolvido, tá bom? Então teste em casa, não permita que o cliente fique testando a saborização. O cliente tem que testar o seu serviço, mas a saborização, quem tem que testar isso é você ou alguém ali que você tem facilidade de não acusar o seu produto, porque ele pagou e você não entregou um produto ali que precisa de modificações. Claro que os clientes vão estar certificando de um jeito, ah, podia ser assim, podia ser assado, podia ser tal jeito. Você vai adaptando, mesclando tudo isso, temperando tudo isso de acordo com o que o cliente quer, mas você tem prazo e tempo para poder fazer isso, tá bom? Depois que você escolheu o prato, testou com a família, é hora de mostrar para todo mundo na sua lista de WhatsApp, beleza? Aí você vai superar esse obstáculo, por quê? Porque agora vai vender. Você mostrou para todo mundo ali, pega na sua agenda do WhatsApp e manda para todo mundo, olha, eu tenho esse produto, esse prato aqui. E aí, o que vai acontecer? A galera vai querer, ah, que legal, eu quero, é gostoso, é gostoso, tá aqui um depoimento. Você pega o depoimento do seu filho para ele comendo, não é ele comprando, ele comendo ali e vendo. A galera vai poder dizer se tá bom, se tá gostoso, se não. Então, dê preferência aos bons depoimentos ali, porque você já modificou tudo, né? E aí você mostra para todos a sua lista de WhatsApp e inicia a sua venda de forma imediata. Simples assim, pega a sua lista de WhatsApp e manda para eles uma foto ali do seu prato e comece a comercializar. Mostra para todo mundo. Isso automaticamente, algumas pessoas, nem todo mundo vai querer, mas alguns vão querer. E o que eles vão querer? Pagar também por isso. Você vai vender. E na hora que você vende, automaticamente, esse dinheiro que entra, você pode usar, com o último passo aqui, para reinvestir no seu projeto, para adquirir os maquinários que você quer, para investir nos equipamentos que você não tem, aumentar a sua engenharia de cardápio, ou fazer a montagem do seu negócio, investir em técnicas de preparo, aprender os métodos de preparo que existem. E aí você tem um passo a passo para superar essa objeção de não ter maquinário. Se permita, se autorize, começar de forma simplificada com o que você tem nas mãos hoje. Eu garanto que você tem uma batataria hoje dentro da sua casa. Eu garanto, eu posso provar isso para você, que você tem uma batataria dentro da sua casa. Eu garanto, eu vou fazer uma batataria hoje dentro da sua casa.